Se eu desculpe, eu tô um pouco nervoso. Então uma bichinha chegou no consultório médico assim, presta atenção. Eu tenho medo de um dia eu acabar de fazer essas coisas a todo e seguir carreira, viu? Também vamos analisar, uma bicha com a minha cara, eu falei que ele já tá com muita fome, meu amor. Aí a bichinha entrou no consultório, o médico ficou. O médico chegou e disse que foi que houve, ele disse, não sei. Me dói tudo. Diz o médico, dói aqui. Ele disse, mais embaixo. Dói aqui. Ele disse, mais embaixo. Dói aqui. Mais embaixo. O médico já sei. Dói o passarinho. Ele disse, não, a gaiola. É isso.